Timão em busca da liderança do Campeonato Brasileiro, pau a pau com o Galo Mineiro. Na Libertadores semifinais, hoje tem o jogo da volta contra o Palmeiras e lá no Allianz Parque, o novo Messi decidiu com golaço de falta. Agora o empate na Neoquímica leva o Timão para a segunda decisão seguida e a gente vai em busca do bicampeonato. Na artilharia do Brasileirão, Gabigol tem 12x6 do Pedro, ainda dá para buscar também essa artilharia, ou será que não? Comenta aí embaixo o que eu quero saber. Então salve molequeada, a geração gamer chegando com mais um episódio de número 51, que há quem diga que para o Palmeiras é um terror essa numeração. Comenta aí se vocês acham que 51 é o título do Verdão ou 51 é pinga, eles não tem mundial. Comenta aí sem fanboy ou sem ser torcedor do Corinthians, eu acho que a maioria é né véi. Mas comenta aí que eu quero saber, detona no like e se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e confira o Geração Gamer 2. O nosso canal secundário que está rolando da LS22 e também o FIFA 22 de consoles, PS5, PC e tudo aí mano. Está rolando uma série muito maneira lá de modo carreira com o Bangu. Aqui autoriza o árbitro, tem bola rolando, brasileiro reta final contra o Vozão. É tudo ou nada na Neoquímica, a gente já começa ofensivo. O moleque domina, vai escapando da falta, ainda com ele na ponta, Bruno Pacheco chega. O Ângelo espera a passagem do Emerson, devolveu para o Ângelo novamente aí dentro da área, rabiscou, olhou o Marco Antônio, solta a bomba. Espalma o goleiro do Vozão. Se o Michael não estivesse ainda no time, ele está se recuperando de lesão. Cara, uma bola aí com ele, sei não, acho que o goleiro não pegaria nunca. Mas o Marco Antônio bateu bem demais, aqui é escanteio com o Velasco. Bola para o goleiro tirar a arana no rebote e sai daí goleirão, acerta uma pancada. Volta ainda com o Corinthians, Velasco dominando, Steve Mendonça na marcação dele. Esticou a bola para o Arana, tem certo espaço, limpou de novo, devolveu para o Velasco. Vai carimbar, bateu, colocado o Richard. Tirou mal ali a defesa, voltou com o Kleber, vai tentar o chute. O Nino está em cima, Lima, espalma Ivan, bola queima a roupa, que perigo. Mas já mete o contra-ataque o Timão, hein. Aí o Ângelo pede, o Gabi distribui, chama de tabela. Vai o trio, o trio ofensivo, naquela pegada, naquele jeitinho. O Gabi limpou, rolou para o Ângelo, vai bater, colocado o Richard de novo. Não saiu essa bola, está em campo. Aí o Arana, olhou o Velasco, vai para bater. Ele preferiu o tapa, devolveu o Gabi para chutar. Não deu. Lançamento para o Kleber, vamos trocar a expulsão. Não deu, bom, mano. Tentamos expulsar aí com o Nino. O time estava todo lá no ataque, é gol do Ceará. A gente vai ter 45 minutos para tentar mudar essa situação, apesar da seta piscante. Vamos sacar o Marco Antônio. Vamos colocar o Coutinho, né. As últimas vezes funcionou bastante ali, ele e o Velasco, os dois como meia atacantes. E só o Zé Gabriel ali, protegendo a nossa defesa. Vamos sacar o Lucas Veríssimo também, está a seta para baixo. E vamos meter o João Vitor nesse jogo. E a bola lá na ponta. Olha o Gabi, hein. Está chegando para cima do Bruno Pacheco, afastou para o Steve Mendonça. Já comeu o moço que a gente recupera. Aí, boa bola, Gabi. Devolveu para o Velasco, vai carimba. Golaço! Velasco! Gol do Corinthians! Velasco! O novo Messi incendeia o jogo na Neuquímica. Os dois meias atacantes funcionam. O Coutinho fez o corta-luz ali para o Gabi. O Gabi devolveu. E o Velasco bateu chapado. Um golaço! Olha a bola. Olha a categoria. Mano, sabe bater nessa bola, né, pai? Sabe bater nela. Emerson ganhou, tocou errado o Emerson. Hum, aí deu ruim. Steve Mendonça tem muita velocidade, mas Ivan tem envergadura de sobra. Faz mais uma grande defesa. Aqui o Timão vai, hein. Velasco. Boa no Yuri. Domina e toca pai. Vamos, Gabi. Aparece o Ângelo. Ah, era no Ângelo. Não no Felipe Coutinho. Tapa para o Arana. Vem o Corinthians descendo. A jogada pode ser promissora, hein. Apareceu o Gabi. Deixou no Ângelo. Aí dominou. Calcanharzinho maroto para o Coutinho. Linha de funda. Ah, adiantamos demais, velho. Era para dar aquele tapa de leve para o meio. O time do Vozão está mexendo e a gente vai mexer também. Apesar do Velasco estar bem, cara. Vamos dar uma segurada aqui. Ele já cansou bastante. Eu ia colocar o Willian. Mas aí não adianta, né. O Willian está mal no jogo. Está certa para baixo. Vamos fazer uma alteração, então, lá no ataque. Tirar o Yuri. Colocar o Roger Guedes. Mas o Ângelo também deu uma cansada. Eu vou meter o Paulinho, cara. Três diferentes. Vamos deixar o Paulinho na esquerda. O Roger Guedes mais para a direita. Aí o Nino. Tem bola com o Velasco. Caiu. Opa. Parou não. Parou não, velho. Segue o lance. Olha o Ceará chegando. Dentinho pode experimentar. Bateu em cima do Emerson. Vai acionar o contra-ataque fulminante do Timão. Bola de Gabi. Já aparece ali o Roger Guedes esticada para ele. Mano, o Roger Guedes não corre, velho. Aí o lateral já distribui no Nino. Toca de primeira. Vamos meter o time para frente, que só a vitória interessa. Velasco. Bola para o Arana. O Nino já se manda para o ataque. O zagueirão foi, hein. Aí o Arana toca. Bola muito ruim, mas Velasco já domina. Zé Gabriel. Vamos lá no Emerson, que está livre. Distribuiu na moral pela direita. Vai, 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 Emerson. Outra bola sobrando aí para o Timão. O Coutinho, olha o Roger Guedes, está livre. Dominou, rolou para o Gabi. Agora Gabi, Gabi no travessão. Essa bola explode, não entra. Uma sapatada do Gabi colocada. Um chute forte colocado, explode no travessão. Vai ter mais uma descida, hein. Nino e Gabi. São só dois de acréscimo. Apareceu o Roger Guedes. Eu toquei, mano. Era para ele. Não sei por que a bola foi lá do outro lado. Mas segue firme e forte. Vamos, time. Acha o meio. Bola de três dedos aí com o Velasco. Chamou o Gabi. O toque é para o Nino. Olha o zagueiro. Bateu, carimbou. Voltou o Velasco. Olha o gol, olha o gol. Para fora com desvio. E termina a partida na Neoquímica. A gente martelou até o último segundo. Teve bola no travessão. Mas aqui não tem resiste, meu irmão. Tropeço contra o Ceará. Secando e muito galo o Mineiro, cara. Mas eles batem o América Mineiro no Clássico por 3 a 0. Aumentam dois pontos. Agora a diferença. Mas a gente ainda está no páreo. Sei que a gente está em duas competições, cara. Mas a gente já tinha poupado o time na última. Agora foi com força máxima. Não vencemos o Ceará. E agora vamos pagar um pouquinho contra o Palmeiras. O time está um pouco cansado para esse jogo da volta. Aquela conversa, né? Vale vaga na decisão da Libertadores. A maior parte do elenco titular estava aí na última conquista do ano passado. Várias outras caras chegaram. E a gente quer passar para todo mundo. Esse jeito, né, mano? Esse jeito do Corinthians de ir para mais uma decisão. É foco, é mente pura e raça. Raça, mano, essa não falta. Para o jogo, então, contra o Verdão, mano. O Michael, o Michael foi poupado. Ele está de volta da lesão e vai, é claro, como titular. Vai lá, mano. Vestiário aí. A arquibancada está lotada, como sempre. A torcida do Timão está no esquema. Como eu disse aí no início do vídeo, cara. É o episódio de número 51. E é justamente contra o Corinthians. Para quem não sabe, 51 é uma piada que a galera sempre conta. Que 51 é pinga, mano. Que o Corinthians, que o Palmeiras, aliás, não tem mundial. Mas, cara, existe aí, né? Já foi computado, pelo menos, pela FIFA, que sim. O Mundial de 51 é do Palmeiras. Mas aí, cara, fica a critério de vocês. Se acham que isso é verídico ou não. Bola rolando. Vamos para a decisão. Valendo vaga na final da Libertadores. A gente joga pelo empate, mas não vamos abraçar esse resultado. A gente vai procurar a vitória. Bola em cima. Lucas Veríssimo. Vamos lá. Faz a falta se não der, mano. Tem bola para o Dudu, escapando ali o Emerson já no cangote dele. Tentou por cima, Emerson acompanha. Vai, segue, duro, firme, mas deixou espaço para cruzar, mano do céu. Essa bola corre a área do Corinthians e ninguém finaliza ainda bem. Afasta mal a Arana. Volta com o Gabriel Silva. A Tuesta. Palmeiras está jogando bem nesse início. Bola cruzada ali. Nino afasta estranho. Quase deu no pé do atacante. Volta com o Mike. Aí a Tuesta, Gabriel Silva. São dois em cima, cara. A gente dá uma recuada até ali nos nossos meio-campistas. Vai, Lucas Veríssimo. Tenta atirar. Afasta de qualquer maneira. Não, mano. Aqui é qualidade nessa saída de bola. Se liga nessa inversão aí para o Emerson. Timão sai para frente. Vamos dar velocidade. O Emerson tem ela. E vamos aproveitar esse corredor que o Palmeiras deixou. Emerson carrega o máximo que deu. Rolou ela para o Ângelo Borges. Cruzamento para o Gabi. Voltou. Yuri Alberto. Yuri Alberto. Gol do Corinthians. É do Timão. Yuri Alberto. Abre o placar na Neoquímica. O Palmeiras começou melhor. Mais cara. Aqui na Neoquímica quem manda é o Corinthians. Yuri Alberto. 1x0. O Corinthians trabalhando ali no setor de defesa. Velasco para o Maicon. Cavou ela no Gabi. Veio buscar o jogo capitão do Corinthians. Tabela no Yuri. Funciona, hein? E olha quem passou. Chumbo grosso. Ih, falhou a marcação. Sobrou para ele. Yuri está sozinho. Maicon toca no Yuri. Juizão já parava a jogada. Ele estava um pé à frente. A gente abdicou, mano, de dar aquela finalização com o Maicon para tentar a assistência. Mais uma bola que sobe ali. Zé Gabriel deixou para o Arana. Bate ela à frente. Yuri. Dominou, mas demorou tocar o Palmeiras. Já recupera. Tem boa bola. Cara, aí o Navarro. Pensa jogar do Dudu. Volta no cara. Rafael Veiga. Só que cochilou. Velasco tenta. Parou. Pediu. Falta. Nada, nada. Segue bola. Lucas Veríssimo tira. Volta com o Timão. Não, 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 não. Volta com o Verdão. E o Rafael Veiga para na defesaça do Ivan. Vai acabar no primeiro tempo. O Juizão só prometeu um minutinho. E vai acabar, mano. Fim da primeira etapa. A gente está mandando bem demais. 1x0 para o Corinthians. Pode terminar assim que está de bom tamanho. Segunda etapa já está rolando. Está aí o Dudu com o Veiga. Velasco ajudando a marcação. Mas, cara, deu as costas, né? Deu espaço. Olha o cruzamento. Navarro. Espalma Ivan de novo. Outra grande defesa do nosso paredão. Que fase vive o Ivan. Aqui o Corinthians mete contra a ataque. O Gabi ia esticar ela para o Yuri. Marcação já veio no combate. Olha quem desce ali para o carrinho também. O Nino, cara. Saiu bem demais. Mas tem o Dudu ali esticado. Mas já era, pai. O Maicon vem e retoma essa posse de bola. E o Corinthians sai jogando. De pé em pé. Yuri Alberto. Polou para o meio. Aí o Ângelo com o Velasco. Já pensa a jogada. Distribui ela no chumbo grosso. Gustavo Scarpa. Lançamento para o Gabriel Silva. Nova testa ali. É só tiro de meta. Mas o Palmeiras chega um minuto após o outro. Maicon recupera aí para o timão. Velasco. Olha o Maicon devolve ela para ele. Vamos chegar junto. Vem comigo o Yuri. Apareceu o Ângelo Borges para ficar na cara. Murilo fecha a perna. Murilo. O Ângelo toma o Everton. Salvo o Palmeiras no segundo. Vem bola pelo alto Emerson. Estica de cabeça no Velasco. O jogo começa a pegar fogo. Os dois times se mandam ali querendo fazer gorro. Palmeiras agora com os zagueiros no ataque. Olha só como eles estão liberados ali na defesa. Se a gente conseguir encaixar um contra-ataque vamos matar o jogo. Tem bola no Gabriel Silva. Adiantou. Aí é onde mora o perigo Jailson. Gol do Palmeiras. Jailson camisa 24. É o gol que bota fogo nesses minutos finais. Porque 2x1 para o Palmeiras. A gente está eliminado no critério de gols marcados em casa. A verdade é que a gente está pagando caro. O time não rendeu no segundo tempo. Deixou né. Chamou o Palmeiras para cima. Se não fosse o Ivan. Era para a gente já estar sendo eliminado. Vamos sacar o Velasco cansado. Colocar o Coutinho também. Seta para baixo. Porém mano 100%. Garoto Ângelo hoje não teve bem. Vamos colocar o piscante Roger Guedes. Não cara. Vamos botar a experiência. O Willian em campo. Ai para dar um reforço lá na lateral né. O Arana e o Emerson já acabaram o fôlego. Vamos meter cara. O Ayrton Lucas. E é claro o Fagner nas laterais. 4 alterações aí no timão. Segundo tempo cara. Reta final ali. É aja coração. Como diz o Galvão Bueno. Tem bola investida na fogueira. Ayrton Lucas. Ah mano. Não é possível que você dê uma dessa. Recupera aí time. Cara vamos parar. Vamos fazer a jogada fluir. Ayrton Lucas. Não. Ninguém está encostando cara. Ninguém está encostando. Está deixando o Palmeiras chegar. Está deixando o Dudu. Olha a bola. Gabriel Menino. Ivan no meio firme. Forte. Agora para matar esse jogo velho. A gente chamou o Palmeiras demais para o nosso campo. São dois já crescem. O Gabigol passou. O Willian lança para ele. Olha o Gabi. Olha o Gabi. Olha o Gabi. Vai Gabi. Vai Gabi. Gol. Everton salva ele. Foi puxado pelo zagueiro. E fim de papo. Caraca velho. A gente não jogou nada no segundo tempo por um triz. Um triz. A gente era eliminado aí pelo maior rival. Mas o timão se consagra. Mais uma vez estamos na decisão da Libertadores. E a decisão vai ser contra o Independiente. E deu vale, mano. Bateu aí o Aliança Lima no agregado por 3x2. Dois jogos aí difíceis demais nessa semifinal. Agora a gente, mano, está mais tranquilo. Enquanto não chega a decisão, a gente vai lutar, é claro, pelo título do brasileiro. Aqui no momento faltam apenas 4 ou 5 rodadas. A gente vai encarar o América Mineiro. Tem o Fortaleza. Tem o Cuiabá. E tem o confronto diretaço contra o Atlético Mineiro. Há dois dias da decisão da Libertadores. E depois há dois dias dela, a decisão do brasileiro. Última rodada contra o Inter. Cara, são vários times aí que estão na parte de cima da tabela. Outros que estão lá embaixo, como é o caso do Nas Ondas de rebaixamento Cuiabá, o 17º. E o Fortaleza, o 10º, está lá no meio. América Mineiro brigando aí por uma vaga na pré-Libertadores. É o 8º colocado. Próximo episódio, meu irmão. Tem muito mais emoção. Tamo junto. E até lá. Aqui não tem reset.